Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. Aqui nós somos a sua revista de informações de todos os dias. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um joinha e também pra você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Inscreva-se e ajude-nos compartilhando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Hoje nós vamos falar da abóbora. Vou te contar os benefícios da abóbora que são muitos. O seu consumo é frequentemente recomendado por médicos, tanto para o controle do colesterol, como também em programas para a perda de peso. Quanto do tratamento aí também de prevenção de diversas doenças. Eu vou te falar agora alguns dos benefícios e pra que serve exatamente. Vamos lá! Melhora a visão e a saúde dos olhos. A abóbora é um dos vegetais com maior concentração de beta-caroteno. Uma vez ingerido, o beta-caroteno se transforma em vitamina A, um antioxidante natural que age efetivamente na manutenção da integridade da pele e também da mucosa e na qualidade da visão. Vale lembrar que o consumo de vitamina A também ajuda a manter a saúde da pele, dos ossos e também dos dentes. Previne doenças coronárias. A abóbora é rica em substâncias que dão suporte à saúde do nosso coração, como as vitaminas A e C, as fibras, o magnésio e o potássio. Atualmente, sabe-se que consumir potássio adequadamente é quase tão importante quanto consumir o consumo de sódio no tratamento da hipertensão, como diminuir no caso. Outros benefícios da abóbora para o coração são o relaxamento dos vasos sanguíneos e a prevenção do acúmulo de gordura nas suas paredes, evitando eventuais obstruções e também outras doenças como o aumento do colesterol, o que pode levar a diversas doenças cardíacas. Ajuda também a perder peso para que você use a abóbora na sua dieta. É importante também você fazer atividade física para ter um resultado mais potente e mais eficiente, tá bom? Auxilia também no tratamento do câncer da próstata. Trata também vermes intestinais. E outro benefício que com certeza você vai gostar, que é abaixar a pressão arterial. Várias pesquisas já mostraram que o óleo de semente de abóbora é cheio de propriedades, substâncias benéficas para a prevenção da hipertensão. Em estudos de laboratório, o consumo da abóbora ajudou a baixar a pressão cardiovascular em apenas 12 semanas. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa um joinha nesse vídeo, aproveita para se inscrever no nosso canal.